E aí, censuradas? Bom, hoje eu vim falar aqui sobre novelas secretas com casais lésbicos. Mas secretas por quê? Aí vocês vão ter que assistir até o final pra descobrir. Mas calma, espera um pouquinho. Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque temos quatro vídeos novos por semana e você não vai querer perder, né? Bom, mas agora vamos descobrir esse mistério, né? A primeira novela que eu vou falar aqui, ela é secreta, porque quase ninguém conhece. Por um motivo muito simples. Ela não é do Brasil e as leis no país de origem dela são muito rígidas. Então é muito difícil de encontrar ela em qualquer lugar da internet. A não ser no próprio canal da emissora, que não é um lugar muito acessível para os brasileiros, porque está todo em alemão, as falas em alemão, sem legenda... Então, complica um pouco, né? Mas como é um casal muito bom, vale a pena vocês ficarem sabendo. O nome da novela é Gute Zeitung, Schleiter Zeitung. Que significa, mais ou menos em português, bons tempos, maus tempos. Como eu já falei, ela é da Alemanha e está no ar desde 1992 até hoje, 2018. Então não é de se estranhar que ela seja considerada o maior sucesso do seu gênero lá na Alemanha. E essa novice é a seguinte, os moradores de um bairro de Berlim estão tentando encontrar a sua própria identidade e ao mesmo tempo lidar com os problemas de relacionamentos pessoais, amorosos, suas questões no trabalho, na escola, enfim, na sua vida como um todo. E é claro que isso envolve muita intriga, muito drama familiar, ódio, e também muita amizade verdadeira e grandes histórias de amor que prometem cativar o espectador. Também conhecida como GZSZ, ela é baseada em uma novela australiana de 1977, chamada The Restless Years. Mas agora chegamos na parte mais interessante, que é o casal lésbico, né? Ele é formado por Annie e Jasmine, personagens que só entraram na trama mais de 15 anos depois do seu lançamento. A próxima novela secreta, simplesmente porque acabou de lançar, tipo, agora, em setembro, tem pouquíssimos dias, não foi nem no início de setembro, foi agora no meio. Então, vocês precisam conhecer. Ela se chama Like, a lenda, é inspirada em Rebelde e é a novela mais aguardada do ano no México. Além disso, ela decidiu inovar e ser uma das primeiras novelas teens a trazer um relacionamento entre duas personagens do mesmo sexo. São elas, Marcela, que é uma diretora de revista super ligada em moda e que mora com a sua namorada, Valéria. Mas é claro que vão rolar outros beijos queer além desse relacionamento. Então, já pode começar a assistir, tá? Inclusive, já tem uma hashtag pedindo pra eles passarem essa novela aqui no Brasil. Quem sabe não rola, né? Mas, enquanto isso, dá pra vocês assistirem também pelo site oficial do canal, que vocês já estão ligados, né, que eu vou deixar aqui na descrição. A trama mostra a vida de um grupo de jovens estudantes do Life's Institute of Knowledge Revolution, mais conhecido como Like. Um colégio de alto nível que tem um sistema de educação com rotina bem rígida e tediosa. O que tornou os professores e alunos apáticos e conformistas. Até que um professor recém-chegado vai desafiar essa realidade, incentivando os alunos a não aceitarem o que os adultos querem impor a eles. Spoiler, é alguém de RBD. E assim, ele provoca uma verdadeira revolução no colégio, que vai gerar intrigas entre pais, alunos e professores. E uma coisa muito legal é que o elenco conta com atores de vários países, inclusive do próprio Brasil. Além de Colômbia, França e Japão. Haja diversidade em Like. Outro ponto muito interessante é que, segundo o produtor da novela, a proposta dela é abordar o tema inclusão de forma dinâmica para os jovens. Bom, agora que você já sabe todos os mistérios, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que se chama Vicky Fagniatriz. Então, foi isso. Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho